Eu sinto que você devia misturar como o teu DJ. Imagina! Quando chegamos ao Coq Studio, fiquei surpreso ao ver o Mr. Easy. Eu estava confuso se fosse realmente o Mr. Easy ou não. Oi, como estão? Estamos tão entusiasmados por estar com o Mr. Easy. Nós, como grupo Ethic, fizemos apenas falar. Ei, como estás, Mel? Tudo na boa? Então isso abriu novas portas? Quando é que lançaram a vossa música? Foi em maio, não? Em maio. Sim, sim, sim. Então Deus saiu primeiro. Eu nem sabia que havia uma música Lamba Lulo. Depois de lançaram, eu descobri que havia uma música chamada Lamba Lulo. Então isso significa que eu copiei vocês. Então faz sentido, tipo, nós trabalharmos juntos e depois surpreender a todos. O que é que falam nessa música? Eu estou pronto para gravar. É só gravar, meu. Eu posso levá-lo a lugares agradáveis, lugares fixos. A mente das pessoas vai distante com Lamba Lulo. Você interpreta da forma que você quiser. Então, o que você está dizendo, basicamente, alguém se ajoelha e reza. Assim para mim. Sim, é verdade, é verdade. Mas a maioria das pessoas tem uma má interpretação sobre esta música. E isso de Lamba Lulo, o que significa? Significa Lambio Pirulito. Lambio Pirulito. Tipo decepcionado. Então isso significa que é uma música que motiva. Gosto de pessoas que cantam músicas motivacionais. Falamos com o Mr. Easy e ele disse que Lamba significa mentiras na Nigéria. E a música é tipo, a música tem um tom político. Então, eu estou a dizer que os políticos vão mentir para você. O nome da música é Kiss to the City. Eu escrevi e gravei a música na Quênia. Eu também toquei com geria e ouvi que Quênia gosta do Lamba Lulo. Então eu também se lancei na música. Então as pessoas estavam a dizer, ah, Mr. Easy está dizendo Lamba Lulo. É uma vibe e uma das melhores coisas de fazer música. Em sua mente, significa uma coisa. Mas quando alguém ouve a música e interpreta de diferentes maneiras. Eu gosto do fato que é contraverso. Ninguém sabe o significado. Já pode. Os nossos momentos favoritos foram ensinar o Mr. Easy com letras e entender a música. Ele veio com algumas letras. Então, tenho que começar. Eu sei, eu acredito em você, meu. Vamos fazer isso, meu. Vamos dar tudo, meu. Exatamente. Aí está. Está feito. Fácil? Desde que eu cantei em Swahili. Tipo, eu me tornei viciado em cantar em Swahili. Então eu estava tipo, sim, esta é minha outra chance. Diz novamente. Eu acho que Swahili é complicado para mim. Eu acho que as línguas são complicadas. É muito difícil aprender línguas. Tenho que dizer o i. Naoki. Naoki na ma to to na mi. Dobre-se muito a língua. Ele é Keniano. O Mr. Easy tem que voltar para o Ken. É, 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 é. Acabamos por estar em dois mundos juntos. E a minha língua e a língua deles... Eu sou muito bom em união. E eu, ah, consigo alcançar isso com a música. Por isso, ah, isso me convence que no final do curso somos todos um, ah, como uma, como uma África. Para ser honesto, eu só estava esperando conseguir fazer uma boa música. Que eu poderia ir para um concerto e cantar e ser feliz comigo mesmo. Então sim, eu posso atuar isso. Missão cumprida. Vamos lá!